O Willer perguntou aqui, o Atlético está sentindo falta do Zaratio, você acha que está sentindo falta, Adilson, do Zaratio nesse time? O Zaratio era o motorzinho do Atlético ano passado, né, eu acho que está sentindo falta e quando o Zaratio tem jogado, ele não tem jogado bem, ele não tem produzido o que produziu em 2021. Eu acho que ou é posicionamento, ou é uma conversa melhor com o Turco, para poder saber o encaixe perfeito. É a mesma coisa quando o Nátio tem que cair pelos lados, o Nátio não joga bem quando ele cai pelos lados, quando ele é um cara que vem pelo meio, um cara de infiltração, ele joga melhor. Então eu acho que faz falta sim, o Zaratio faz. Hoje a gente vê um Hulk muito apagado, Vital, não conseguiu jogar o Hulk, você criou pouco, faltam opções nesse ataque do Atlético hoje? Eu acho que falta muito mais de um senso de responsabilidade do coletivo, né, o Hulk é um jogador que se cobra muito. E em alguns jogos, não é de hoje, o Atlético tem arriscado muito lances, chutes de fora da área, de média e longa distância. E a gente sabe que o Atlético tem qualidade para trabalhar melhor a bola, eu acho que em alguns momentos há uma questão de pressão extra pela vitória, pelo resultado. Parece que o Atlético entra em campo obrigado a vencer os jogos. E mesmo o Hulk, que é um atleta super preparado, é um cara que se doa muito individualmente, que valoriza o coletivo, ele em alguns momentos eu sinto que ele se cobra em excesso. E isso faz com que o futebol dele não apareça. Ele reclama muito da arbitragem, por exemplo, hoje foi mais um exemplo disso, né. Ele encosta no hábito ali, reclama, gesticula, questiona, hoje até que o cartão não apareceu não. Mas é um camarada que, pela cobrança que existe no time do Atlético, ele se sente às vezes responsável por resolver a coisa individualmente e nem sempre é assim.